Bom dia, pessoal! Desejo um excelente dia para você que acompanha o nosso canal Acelera Export, tá? E se você está chegando aqui agora, é a sua primeira vez, bem-vindo e bem-vindo! Eu sou o Trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. A gente tem o objetivo de divulgar conteúdos para desenvolver sua carreira. Você que é um estudante, você que já é um profissional ou mesmo um empresário querendo entrar na exportação e importação, aqui esse canal foi criado para você, tá bom? E semanalmente nós produzimos videoaulas para ajudar você nesse sentido, tá? Nesse objetivo. Nesse mês de julho nós não tivemos videoaulas novas porque hoje estava acabando a conclusão da formação de uma nova turma de traders internacionais que acabou no último fim de semana. E agora nós vamos voltar às videoaulas. E o próximo conteúdo vai ser estratégia de vendas para você entrar no comércio exterior, na exportação. Você quer saber sobre isso? Então fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta eu vou contar os detalhes. Eu estou indo lá agora no escritório para preparar esse conteúdo e você vai saber detalhes. Fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal! Então para você que já estava com saudade das videoaulas do canal Acelera Export, você que já acompanha nosso canal, a boa notícia é que na próxima semana, na primeira semana de agosto, na próxima quarta-feira, você vai ter uma nova videoaula. Mas se você está chegando aqui agora e ainda não conhece os nossos conteúdos, as nossas videoaulas, aproveita após esse vídeo para verificar os conteúdos que nós já temos, que são mais de 100. Nós temos aqui mais de 500 vídeos, só que são mais de 100 videoaulas de diversos assuntos. Marketing, indústria 4.0, finanças, tem muita coisa. Logística, aproveita o que já temos, mas na próxima semana nós vamos ter um vídeo especial Estratégia de Marketing e vendas para exportação. Nós vamos falar sobre isso. E o que você vai ver nessa videoaula? Primeiro, você vai ver como fazer o planejamento estratégico. Quais são os passos para você implementar um planejamento. Porque a primeira etapa é o planejamento. Segundo, como agregar valor ao produto para exportação de uma forma inteligente e estratégica. Isso vai ser muito legal. Terceiro aspecto. Nós vamos mostrar para você ações de vendas que você pode implementar para o canal de exportação sem ter grandes investimentos. Isso vai ser muito bom também. Porque eu vou te dar ideias para você fazer isso. E para fechar a videoaula, o quarto aspecto, nós vamos mostrar para você como evitar os erros na primeira exportação. Realmente o marinheiro de primeira viagem, como se diz, termina afundando o barco. E eu vou dar dicas para que isso não aconteça para você. Tá bom? Então, se você está interessado, fique ligado. Próxima semana você vai ter esse conteúdo, tá bom? Essa videoaula especial, gratuita para você. E se você ainda não está inscrito, se inscreva agora no canal. Dá teu joinha também para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é relevante. Se você tem uma sugestão, quer interagir conosco, põe aqui no campo de comentários, tá? O teu comentário, a tua sugestão. De repente você quer um conteúdo, tá bom? E para você que tem interesse em fazer os nossos cursos, você que é um estudante, você que é um profissional ou empresário ou empresária, mande um e-mail para contato.arrobaaceleraexport.com. A próxima formação vai ser a Master Trader Internacional, nível avançado, para você que quer ir para o próximo nível. Então, mande um e-mail para contato.arrobaaceleraexport.com. Ou entre em nosso site e interaja por lá, o aceleraexport.com. E eu vou mandar toda a informação para você, para que na próxima turma você participe. Tá bom? Se você gostou, dá teu like agora. E eu encontro você na próxima semana. Um abraço, sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho